Ficou preso nas ferragens. Irmão do motorista aí, velho? Só um minuto. Como é que tá a situação dele? É o Jailton, né? Isso, é. Ele teve três fraturas na perna esquerda. Marcelo! Pois é. Pergunta se ele vai ver isso aí, ó. No joelho, né? Fratura esporte. Ele viu o resgate no ar? Uma no fêmur. Só interrompendo, amigo. Você viu o resgate no ar agora há pouco, ao vivo pelo programa? Vi, eu vinha logo atrás com o carro. Olha aí o resgate do irmão dele aí, ó. Manda ele ver o resgate. Vamos ver agora, vamos ver agora aqui o resgate. Olha o resgate aí, ó. Manda ele ver aí, ó. Resgate do irmão dele aí. O irmão dele teve o quê? Pode deixar ele falando. O irmão teve o quê, irmão? Abre tela inteira pra mim. Três fraturas na perna. Ficou preso nas ferragens lá. O Jailton, né? O Jailton, o motorista do caminhão. Do caminhão. Isso. Ele saiu lá do retorno. O ôndibus saiu do retorno. Ele vinha na pista preferencial. O ôndibus saiu sem, acho que nem olhar nem pra um lado nem pro outro. Saiu do jeito que veio. Aí pronto. Aí ele pegou o caminhão, o caminhão pegou o ôndibus de cheio, né? E você vinha logo atrás, é isso? Logo atrás, é. Aí bateu no ôndibus, o ôndibus tombou e ele tentou ainda tirar, né? Meu irmão tentou tirar do ôndibus, mas o ôndibus já tinha saído muito pra pista. Um susto, né, velho? Ele tentou, fez o que pôde. Ele fez o que pôde. Aí, infelizmente, nem... A saúde dele nesse momento? Ó, ele teve muito corte no rosto. Tá já sendo, fazendo curativo, sendo... Tomando as providências, né? E o mais grave é a da perna. A fratura da perna, que foi fratura exposta no joelho. A preocupação aí, Marcelo, é falar com o irmão dele? Dá pra colocar o irmão dele? É, esperar, pra ver a recuperação dele, ver como é que vai ser, como é que ele vai reagir. É, com fé em Deus. Com fé em Deus, o irmão dele vai reagir. Na hora que eu cheguei, não tinha ninguém ainda no acidente, sabe? Só eu cheguei e aí fiquei... Você vinha logo atrás, né, do carro. Eu fui o primeiro a ter contato com ele. No momento, como é que foi, irmão? Pânico, desespero? É emoção, né? Porque você não... Infelizmente, você fica ali numa situação de impotência. Você não consegue ajudar, não consegue fazer nada. A única coisa que eu pude fazer foi providenciar água, que ele pedia muita água. Porque, imagino eu, que alguma mangueira no caminhão de água quente, de óleo quente, tava queimando a perna dele. Aí ele pedia água, porque tava queimando, queimando, queimando... Ali a imagem tirando, viu, Marcelo? E o providências que tu... Água, água, água... Melhor alívio. Olha aí, ó.